Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília para mais um Episódios Diários. Olá, Claudinha! Olá, Flávia! Olá, meus amigos! Então, estamos aqui hoje com a nossa lição 83 desta obra maravilhosa, Vida Feliz, de uma psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos à lição de hoje. Não temas os teus acusadores, quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias e desejarem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. É, um conselho aqui bastante, não é tão simples da gente, quando passa por uma situação dessas, fazermos o que Joana está nos aconselhando aqui, né? Mas é para nós refletirmos, raciocinarmos, se acontecer esse tipo de situação, a gente pensar no que ela está nos dizendo, né? Muitas vezes nós temos situações em que a gente faz parte de uma calúnia, de uma fofoca, e que alguém, então, faz essas acusações contra nós. Principalmente em família ou no ambiente de trabalho, são os dois ambientes que normalmente isso acontece. E ela nos diz para nós não temermos esse tipo de situação, por dois motivos. Um, se nós não fizemos nada, Jesus também passou aqui na Terra, e tantos outros exemplos que nós temos, teve calúnia, difamação, e foi até morto, crucificado. Então, e Jesus não tinha, nós sabemos, não tinha um passado para resgatar. Nós, por outro lado, temos. Então, se nós, naquele momento, não temos um motivo desta encarnação que justifique aquilo, certamente estamos resgatando de vidas passadas. Confiar em Deus, né? Todas as nossas mensagens de confiança em Deus, fazer a nossa parte, procurar continuarmos, né? Com pensamentos de equilíbrio. Mas, se por outro lado, nós estejamos, nós tenhamos feito algo de errado, e realmente demos motivo para aquele tipo de comentário, que sejamos nós a dar o primeiro passo no resgate desse erro, na reconciliação eventual de algum adversário, de alguma pessoa que nós magoamos. Importante que nós tenhamos esse equilíbrio e saibam, tenhamos sempre a consciência que nada, não há injustiça, né? Não existe a injustiça nas leis de Deus. Há algum motivo do passado, como nos diz lá no Evangelho, das causas anteriores das aflições, que pode estar, inclusive, em reencarnações anteriores, de algo que nós tenhamos feito, ou algo dessa reencarnação. Então, nós, tendo essa consciência, esse equilíbrio de confiança em Deus, e utilizarmos a oportunidade para resgatar o que tenhamos feito, quer nessa, quer em outra encarnação. É isso aí. Mas que é difícil, Claudinha, não é, gente? A gente, falar aqui, parece fácil, mas na hora de executar, é mais complexo. Exige o quê? Esforço. Então, o convite de Joana é nós nos esforçarmos em sermos um pouco melhores. Como o Claudinha bem colocou, buscar o equilíbrio. Epa, peraí. O que que... Isso é verdade? É verdade. Realmente eu fiz. Nossa, então é melhor. Vamos tentar me acalmar para... E já estou reparando. Obrigado, Senhor. Porque eu já estou... É difícil falar obrigado, Senhor, quando a gente está sofrendo. Mas, obrigado, Senhor. E, não foi. Então, vamos esperar, porque tudo, né, tem o tempo certo. Precisamos confiar. essa entrega, né, como o Claudinha também bem explicitou. Lembrando que Jesus nos convida, né, fazer as pazes com o teu adversário enquanto estás a caminho. Porque fica mais fácil, né, como nós vimos em uma outra, no anterior, nós temos juros, né, juros que vão aí, vão correndo, demora mais um pouquinho. Mas, dentro da misericórdia divina, porque nada, Deus é misericordioso. Nós é que muitas vezes propelamos, né, naquilo que nós precisamos reparar. E é isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto